O plenário da Câmara Municipal de Duque de Caxias foi palco para a entrega da Carteira Nacional do Artesão, um programa de incentivo ao artesanato. O documento foi entregue pelo Subsecretário Estadual de Turismo, Gerciano Luz, e teve o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, representada pelas subsecretárias Simone Sângeles e Lídia Malafaia. É muito importante essa ação junto com o Estado, porque valoriza o trabalho dos artesãos e beneficia muito os artesãos, dando descontos nas lojas da caçula e outros benefícios, como empréstimos e participação de feiras. Através desta carteira, com base na portaria 1007, a gente verifica os vários benefícios que ela concede a cada artesão da cidade de Duque de Caxias. Passa realmente a ser uma profissão, assim como advogado, como eu disse na reunião. Tem a sua OAB, o médico tem o seu CRM, o enfermeiro tem o seu Corém, o artesão tem a sua carteira do artesão, que o qualifica e o habilita a estar recebendo os benefícios do programa do artesanato brasileiro. A gente precisava muito dessa parceria, junto também com o nosso Conselho Municipal de Turismo, que eles sempre cobram essa parceria junto com os vereadores aqui na Câmara Municipal. Ao todo, foram disponibilizadas 109 carteiras para os artesãos Duque Caxienses. As artesãs Betânia e Antônia receberam o documento. As duas fabricam peças de crochê para complementar a renda da família. Eles estão pensando um pouquinho na gente, né, porque antigamente a gente éramos esquecido. Esquecido, então eles estão abrangindo mais para a gente poder estar mostrando o nosso trabalho. Para mim é o maior benefício, o valor do desconto na caçula. E as feiras, né, que a gente pode, alguma feira que tenha em nacional, né, não precisa ser lá no Rio, né, eu posso apresentar o meu produto em feira, através da carteirinha do artesão. A subsecretária municipal de cultura e o vereador Catite falaram da relevância do documento para essa classe trabalhadora e a coordenadora municipal de artesanato explicou como um artesão pode se inscrever no programa. A gente está abraçando, a gente está ajudando, entendeu, é um momento muito difícil para o ser humano. Eles que foram muito impactados, não só eles, mas como o mundo inteiro com essa nova crise, que deixaram de estar expondo os seus produtos por conta das restrições nas cidades, mas ainda assim hoje é um dia de muita felicidade para eles, porque essa carteira abre porta para eles oficialmente. Porque uma coisa é você dizer que você é artesão, e a outra coisa é você ter uma carteira. É muito importante, né, a gente poder dar trabalho, caminho, né, eles poderem trabalhar no que mais gostam e gerar renda, tanto para eles quanto para o município de Duque de Caxias. Abre um leque de possibilidades. Eles fazem com que o município, ele aqueça a economia no município. Música Legenda Adriana Zanotto